E aí galera, mais um bandinho de canada terra, mostrar pra vocês aí, show de bola O amigo aqui da chácara jogou ração né, porredeira e milho, show de bola galera, olha aí Quantidade de canada terra, chique demais né O barulho O barulho O barulho Olha rapaziada, olha a quantidade de canada terra, ó Tem alguns coleiros no meio também, ali é mais canada terra, aqui tem uns coleiros Vai galerão Cordinha, feminha, três feminha, quatro feminha Mais um, ó, cinco, ó É um machinho do meio, é um pardinho, ó Um pardinho e quatro feminha Chegou outro agora aí, ó Olha quanta bonita galera, show de bola Olha os coleiros lá comendo ali, ó Olha os pretinhos lá dentro, ó Chique demais galera É o paraíso do brulhão aqui É o paraíso do brulhão aqui Preto Preto Tá vendo Bruno no fundo lá, ó Uhum Esse zinhozinho pretinho Olha lá Tá bonito de plumagem Tá mano Top shouldn't Têm Tempo Tempo Têm Tempo 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 Tchau.